Como saber qual a melhor fonte de tráfego dependendo do momento do meu consumidor do momento do meu lead o momento de aquisição um momento de compra tá basicamente você tem que saber basicamente você tem que saber que existem três momentos aí a gente vai chamar de frio tá vamos resumir bem a coisa que deixar bem rasa frio intermediário e quente vou te explicar resumidamente vou dar um vou dar um exemplo pra por exemplo é uma pessoa que tem um cachorro tá e esse cachorro por enquanto está pequeno e tal a ele não ele não começou ainda a exemplo ruer o pé do sofá beleza então por enquanto é esse esse dono de de cão né que seria possível comprador de um produto que ensine os cachorros os cães a não ruer em as coisas né assim coisa no caso sofá cadeira chinelo esse tipo de coisa nesse momento esse dono do cão tá frio porque isso não dói nele ainda porque que não dói porque o cachorro ainda não faz isso na verdade no segundo momento quando o cachorro começar a fazer você pode dizer que esse esse consumidor esse dono do cão está numa espécie de momento intermediário sobretudo se ele já souber que existe uma solução no mercado um produto digital que ensina é que vai mostrar pra ele como é que ele vai ensinar o cão dele a a não fazer esse tipo de coisa de tal forma que quanto mais essa dor dele aumentar isso vai empurrar ele por um momento quente e que o tom que já acha isso de momento quente do dono do cão do comprador do do eventual comprador desse produto é o momento onde ele começa a buscar entendeu ele aquilo já incomoda tanto a ele que ele vai buscar ele vai procurar pelo nome do produto se ele já se se ele já souber claro pelo nome da empresa ou digitando né escrevendo o que que a ele ele queria não como fazer meu cachorro não morder não ruer o pé do sofá beleza então tecnicamente esses são os momentos frio intermediário e quente do 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 lead do compra do possível comprador então vamos lá tecnicamente no momento frio o que seria bom pra você usar esse gráfico aponta o que redes sociais né um pouquinho aí de rede de display né seria por exemplo google né rede de display do google por exemplo é fóruns e por aí vai de forma alguma é do ano está anúncio pago direto é do ano bing ads uol terra e a rua por aí vai e youtube também então assim majoritariamente rede social youtube no momento intermediário onde o cara já está se incomodando com o cachorro dele foi exemplo que eu dei roendo lá o o pé da cadeira o pé do sofá roendo as coisas dentro de casa você pode continuar usando rede social aqui rede de display anúncio de com imagem no google por exemplo né já funciona um pouquinho mais e já começa a entrar um pouco de você já pode pensar um pouquinho em fazer anúncio no edwards né no google no google adwords ou no bing por exemplo e youtube também achata a velha estratégia de de vídeo né como é ensinar seu cachorro a não roer o o pé da cerâmica do banheiro sei lá alguma alguma coisinha assim então aqui vídeo também continua se mantendo é importante e anúncio em rede social tá aqui seria rede social do ponto de vista orgânico só pegar e postar ou seja perfil do facebook você faz isso aqui é anúncio em rede social quando você fala em facebook aí eu tenho um perfil beleza você não vai fazer anúncio porque é proibido que anúncio faça perfil tá bom é e é no momento quente já vou falar de se outra já vou chegar lá só um só um momentinho e no momento quente onde o cara já está procurando né produto é curso lição ensinamento adestrador alguma coisa que faça meu cachorro parar de pelo amor de deus roer o pé do sofá ou pé ou pé da cadeira quando o cara parte para buscar ele busca onde via de regra ele busca no google então você pode de cara pensar em fazer anúncio no google adwords no bing é de fazer um pouquinho de anúncio também dentro do youtube e de cara anúncio em rede em rede social rede de display também entra aqui porque é anúncio da rede de display do google é uma rede de anúncio ok você faz no mesmo painel onde você faz o o os anúncios do edwards na parte de pode de a word que palavra chave é um anúncio só em só em texto perdão jóia e agora enfim falar do s o que a estratégia de a otimização de um site né via de regra usando muito marketing e conteúdo é otimização de um site para aparecer melhor no google cara serve para todas as fases do lead pro frio para o intermediário para o quente para todas de dia a z ou seja seja percebeu que se ou é uma matéria importante dentro de marketing digital melhor importante não crucial fundamental fatal dentro de marketing digital de tal forma que se você não dominar não souber isso aqui você não vai ter um bom posicionamento é do seu site dentro do google yahoo bing e outro motor de busca tá bom então resumidamente é isso nessa hora falei sobre como você vai avaliar a fonte de tráfego que você vai é escolher né qual qual você vai escolher dependendo do momento do lead que você tiver pensando o cara já está buscando o produto o cara sequer sabe que esse produto existe o que ele resolve o problema x ou ele já sabe ele já está incomodando com o problema x ou ele já sabe que o produto existe então é o quente o frio e o intermediário aí tá bom bom fico por aqui paz e luz e até o próximo vídeo espera só mais um pouquinho agora que você já viu o vídeo eu só vou pedir mais duas coisinhas bem rápido a primeira é muito importante comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais correto aproveita que você vai dar um feedback se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital escreve a tua dúvida aqui embaixo eu tenho dúvida nesse nesse e nesse ponto eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no seu canal e te marco nesse vídeo ok a segunda coisa é tão importante quanto eu preciso que você compartilha esse vídeo no teu Facebook não é no YouTube não é no Instagram não é só no Facebook aqui embaixo vai ter uma setinha virada para direita eu acho enfim clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais a primeira caixinha ou a segunda se não me engano é do Facebook azulzinho clica no Facebook e compartilha faz melhor ainda se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital montar um negócio online gerar tráfego trabalhar como afiliado ser produtor vender curso online marca esse cara nessa postagem é isso conta com o teu feedback com teu compartilhamento paz e luz e até o próximo vídeo